Partiu a Arena MRV, bora lá galo! Inscreva-se no canal! E aí, presidente? Enfim, o sonho realizado e a emoção. É muita emoção, viu, Breno? Até porque nós sonhávamos com essa casa, mas a gente não tinha nem esperança de ter a nossa casa. Essa é a grande verdade. De repente, tudo começou, um projeto e as coisas foram caminhando e nós construímos e estamos inaugurando a nossa casa. Isso vai ser um marco na história do Clube Atlético Mineiro, um marco na história do Gabo. Daqui pra frente, tenho certeza que nós vamos ter muitos ganhos financeiros, muitos ganhos técnicos e também muitos ganhos de alta astral da torcida, né? Porque nós podemos encher o peito e dizer, o galo tem a sua casa, né? O time grande tem casa. 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 Ricardo, vamos falar um pouquinho aí da inauguração oficial da Arena. Oi, Breno, a emoção é muito grande. A alegria é muito grande para quem começou esse projeto, que parecia um devaneio, um sonho que nunca ia ser concretizado. Muita gente achou que era coisa de lunático, o Atlético lá para 2013, 2014, um clube bastante endividado, salário atrasado. Mas agora o sonho sendo realizado, a gente está vindo aqui numa maravilhosa arena supermoderna, arena tecnológica, inclusive a participação da torcida. A gente está muito animado com essa nova era que começa agora no Atlético, com a arena, com o título de 37. Então, tem muita coisa que vamos comemorar. Vai ser difícil ganhar do Atlético aqui. Caldeirão, né? Caldeirão. Isso é que vai ser a nova era do Atlético. O Atlético já sempre foi difícil de ganhar em seus domínios. Agora, na casa própria, no que é nosso, vai ser quase impossível ganhar do Atlético. A gente está muito animado e acreditando muito aqui com a torcida. Obrigado, Cal. Grande momento, hein? Grande momento, hein? A gente está muito animado e acreditando muito. A gente está muito animado e acreditando muito, então a gente está muito animado e acreditando muito. Cara, primeiramente é um sonho realizado de ter nossa casa própria. Eu falo isso, nossa casa, porque falo que eu não me sinto só um jogador do Atlético, porque eu me sinto um torcedor e um membro da família aqui, porque desde que eu cheguei aqui, criou um laço muito forte e foi lá para o resto da minha vida. Então, a realização de um sonho da nossa casa própria, poder estrear como a gente estreou, fazendo um jogo coletivo muito bom e poder estrear com duas assistências também é muito bom também. Parabenizar o Paulinho, que merece demais pelo que trabalha. Como eu sempre falo, independente de quem fosse fazer o gol, o mais importante seria um ótimo trabalho, um excelente trabalho, foi isso que a gente fez, isso que a gente trabalhou para chegar hoje fazer um grande jogo. Eu acho que está todo mundo de parabéns, com dever cumprido. Eu acho que está todo mundo de parabéns, com dever cumprido. Primeiramente, feliz pela inauguração do estádio, mais uma vez pé quente, 2x0, grande vitória. Então, estou feliz pelo momento que o clube vem passando, com casa nova, com estádio. Então, espero que a gente possa seguir nesse ritmo, torcedor com o jogador. Estou bastante feliz pelo dia de hoje, pelo feito com o Batonete. Estou bastante feliz pelo dia de hoje. Obrigado.